Vamos conhecer todos os extras da versão home do filme Tolkien. Olá, meus queridos e queridas Tolkien Talkers! Antes da gente falar desse DVD, já peço que dá o like, se inscreve no canal, do lado, clica no sininho, clica aí agora. Já fica de olho nas notificações e já deixa seu ponto, seu emoji, sua letra, sua letra T de Tolkien, para a gente subir na relevância do YouTube. No TT 344 eu fiz uma crítica do filme, sem spoiler, se você não assistiu, você pode conferir, está aqui embaixo, e basicamente eu falei tudo o que pensava sem entregar o jogo. Agora nós vamos falar do que existe dentro do DVD. Sim, eu ainda compro DVD. Aparentemente o conteúdo deste DVD aqui, do filme Tolkien, é o mesmo do Blu-ray, mas se você tiver o Blu-ray e achar alguma coisa diferente do que tem nesse vídeo aqui, informa para a gente e deixe um comentário. Já que existe uma crítica, não vou falar do filme em si, mas sim do que existe dentro do DVD, dentro da mídia, nos extras e tudo mais. Na época do lançamento do filme nos cinemas, em 2019, o diretor do filme falou que, por causa da edição, ele teve que deixar algumas coisas de fora do filme. Muitas pessoas tinham reclamado da questão do catolicismo ter ficado muito fraca, e ele falou que isso estaria também nos extras. De fato, nós temos duas novas cenas, mas eu não acredito que seja o suficiente para satisfazer esse público católico. Vou mostrar para vocês aqui como é a caixinha, como é a parte física do DVD. Então, ele tem aquela imagem clássica do letreiro Tolkien, em cima Lily Collins, Nicholas Hoult. Aquele pôster que mais fez sucesso, com o TCBS aqui no cantinho, a Edith Braff. Aqui embaixo tem uma citação falando que o Nicholas Hoult está extraordinário. Na lombada nós temos o nome Tolkien, a fotinho do Nicholas Hoult. E aqui atrás algumas fotinhos, um texto, indicando os extras. Infelizmente tem o plástico aqui, então ele rebate bastante. A caixinha é uma caixinha preta, sem nada de mais. Infelizmente, sem encarte. Mas a bolacha do DVD é uma bolacha bem bonitinha. Ele tem aqui a arte do pôster, que é tipo umas letras, uma tipografia. E o anel, já dando a deixa aí. Agora que a gente conheceu a versão brasileira, eu chamei a Inesita para a gente atravessar o Atlântico e ela mostrar para a gente como que é a caixinha e a versão portuguesa. Então nós temos PT-BR e PT-PT. Na volta, a Inesita vai entrar agora aqui, na volta a gente vai conferir ali. Eu vou mostrar todos os menus, todos os extras e vou fazer comentários nesse. Até contigo, Inesita! Olá pessoal, aqui tenho a edição portuguesa do filme Tolkien, do DVD. E como podem ver, ela é igual, apenas com umas pequenas diferenças. A caixa aqui é esbranquiçada, é esta caixa transparente. E aqui no material de bónus, aqui no DVD, na parte de trás, não aparece a galeria de fotos. No entanto, o DVD em si também traz a galeria de fotos como edição brasileira. E em relação ao DVD em si, temos aqui muita luz. Ele é desta cor de um CD normal, sem qualquer imagem. Esta cor crateada e diz apenas Tolkien. É bem simples, mas eu também acho que é bonito assim. E não temos aqui nenhum livrinho, é uma pena. Antigamente os DVDs e os jogos traziam sempre estes livrinhos. Tinham sempre informações interessantes. E é isto. É esta então a edição portuguesa e as pequenas diferenças que tem da edição brasileira. Vocês conferiram aí, muito obrigado Ines. A gente fez um bate-bola Brasil-Portugal atravessando o Atlântico. Agora eu vou mostrar para vocês que eu capturei o menu do DVD inteirinho. Eu vou colocar em uma tela reduzida, para não ter problema com direitos autorais e tal. Mas eu vou colocar aqui o menu inteirinho. E os 40 primeiros segundos do menu eu vou deixar rodar, porque ele tem uma série de imagens, umas cenas bem bonitinhas, com umas transições, e uma música muito bonita. Então eu vou deixar para vocês conferirem. Depois destes 40 segundos eu vou clicar em cada um dos menus, mostrar para vocês a telinha, e vou fazer comentários sobre o que tem, beleza? Confere aí o menu. E aí Amém. A primeira opção são opções de áudio-legenda, que são bem comuns em todos os DVDs, então não tem muito segredo aqui. Na seleção de cenas eu achei que ficou muito bonitinho essas miniaturas, a imagem de fundo com as árvores entrelaçadas. E o meu destaque vai para a cena 22, que é logo no final do filme, que eu gosto muito dessa cena. Na parte dos extras nós temos que é o conteúdo mais esperado. O primeiro menu é das cenas deletadas, são sete cenas ao todo. A primeira cena se chama Communion, ou seja, Comunhão, que mostra o padre Francis Morgan rezando e o menino Tolkien rezando junto. Então aqui é a primeira de duas cenas com conteúdo católico. A segunda cena chama-se Cigarette, ou seja, Cigarro, onde os jovens moradores da Senhora Faulkner comentam sobre fumar, ou seja, os jovens Edith, Tolkien e Hillary. A cena seguinte é He really is a Saxon, ou seja, ele é realmente um saxão. Uma cena no colégio sobre as leituras em inglês antigo que o jovem Tolkien, estudante, fazia na época. Acredito que seja a melhor cena dos extras. Depois temos Dangerous in the Trenches, seria algo como Perigos nas Trincheiras, que é na verdade uma extensão da cena que nós temos no filme, onde o Tenente Tolkien e um soldado raso partem pelas trincheiras à procura do amigo de Tolkien. O soldado foi chamado de Sam no filme, pois Tolkien disse posteriormente que o personagem Samwise Gandhi era um espelho dos soldados rasos que lutavam com suas vidas para proteger os oficiais, mostrando assim um completo altruísmo e coragem. Mas não que esse soldado que acompanhava ele se chamasse Sam. Não há indícios disso. Mas a figura do soldado como um todo era o que o Tolkien jogou em cima do personagem Sam. E de fato todos os oficiais tinham um soldado que acompanhava os oficiais para fazer diversos afazeres simples ao longo do dia. Outra cena, Midnight Feast, algo como o banquete da meia-noite, mostra um piquenique noturno que os irmãos Tolkien fazem com a Edith Braff, ainda adolescentes. Isso tem um eco na biografia do Humphrey Carpenter. A Edith meio que contrabandeava comida para os Tolkien de verdade. Captain of a Ship, ou Capitão de um Navio, é outra cena com o padre Francis Morgan, onde ele alerta Tolkien sobre não se distrair com o Edith e se concentrar nos estudos. É uma boa cena e é a segunda de fundo católico. A última cena extra chama-se Somé Café, ou seja, uma cafeteria no Somé. Simula um eventual ponto perto da batalha, onde os oficiais poderiam tomar um pouco de café e respirar. Eu não me recordo de algo assim em cartas ou biografia, mas deve ter algum registro histórico sobre esse tipo de ponto em meio da batalha. Um assunto que é discutido nessa cena é apenas um complemento à carta do G.B. Smith, que consta no filme. Então a cena não é essencial. Ela realmente poderia ter sido cortada mesmo. Temos depois o botão First Look, que é um mini documentário entrevista com os dois protagonistas do filme. Eles conversam, fazem perguntas um ao outro, contam suas experiências e temos algumas cenas dos filmes. Foi um conteúdo feito para HBO na época do lançamento do filme. Sobre o comentário em áudio do diretor, eu vou comentar no final do TT. Aqui temos uma galeria de fotos que é apenas bacaninha, nada além disso. É legalzinho apenas, mas poderia ter sido bem melhor. Então esse foi o nosso passeio pelo menu. Aí é 100% do que nós temos no DVD. Estamos numa época onde as mídias físicas estão cada vez perdendo mais e mais espaço para os formatos digitais. Por quê? Porque é mais barato muitas vezes, você não precisa sair para comprar, tem preço, tem espaço, tem praticidade. São muitos motivos que as mídias físicas estão perdendo espaço para formatos digitais. Os livros, de fato, conseguem ainda dar uma surra dentro dos e-books, mas também é um formato que trabalha junto. No caso de filmes, a gente percebe que cada vez mais os sistemas de streaming, ou próprio YouTube, oferecem o que a pessoa quer na hora que ela quer, e um conteúdo às vezes extra. Então um grande diferencial que o DVD pode oferecer perante esse tipo de formato digital são os extras. Seria eventualmente o encarte. Eu senti falta de um encarte. Por quê? Porque existem várias artes conceituais que foram feitas para o filme que simplesmente poderiam ter sido inseridas em um encarte muito bonito, com uma série de trabalhos gráficos, com algumas fotos bem legais, até um mini poster talvez. Infelizmente não tem. Provavelmente por questão de custo, de preço. Mas eu ainda acho que isso ia impactar muito pouco. Mídia impressa hoje não é tão cara assim. Eu acho que realmente foi... Vamos soltar o DVD e solta aí. Até porque esse filme não teve uma grande distribuição. Foi uma pena. Ele foi sufocado por filmes da Marvel na época. Na verdade ele foi sufocado pela Fênix Negra e por outros filmes, que era da Fox também, a Fênix Negra. E aí ele acabou não tendo tantas salas que estavam exibindo. O pessoal realmente não conseguiu assistir. Então agora o pessoal assistiu pelo sistema de streaming ou compra o DVD. Nós que somos fãs dos filmes e da trilogia do Senhor dos Anéis, a gente sabe que os extras são praticamente tão bons quanto o próprio filme. Você tem muitas horas de extras, muitos making-offs, detalhes que você jamais saberia, entrevistas, mostra como foi feita a música. E infelizmente a gente não teve isso nesse DVD do Tolkien. Ele tem de fato um ponto muito forte que é o áudio comentado do diretor. Como isso funciona? Você coloca para escutar o áudio comentado e o filme, o áudio do filme, ele fica mutado, ele fica zerado. Você não escuta o filme, porque é 100% do diretor falando. Então, desde a primeira cena até a última, o filme inteiro, você escuta o diretor fazendo comentários sobre tudo. Isso está muito legal. O ponto negativo é que eu não consegui achar a legenda para colocar no comentário. Então, se você tiver um bom listening de inglês, ok, o inglês dele é super limpo, não é aqui no inglês britânico carregado, e dá para entender muito bem. Agora, eu acho que quem não consegue entender inglês vai ter um problema, porque eu não achei essas legendas. Você consegue deixar o filme legendado em inglês durante os áudios dele. Então, você sabe o que eles estão falando durante os comentários. O que nem é tão necessário, porque ele está comentando exatamente a cena que está passando. Enfim, é uma pena porque eu acho que seria um ótimo adendo para os brasileiros e eu não consegui achar essa legenda. Talvez tenha até um jeito de acessá-la e eu não consegui fazer. Eu fiz por um software de DVD, então, às vezes, em um aparelho de DVD mesmo dê para assistir. O mini documentário, que seria uma coisa muito boa, ele já estava disponível gratuitamente no YouTube e dividido em sete pequenos vídeos, se não me engano. Então, não é um material novo, é um material requentado. Foi feito para a HBO na época do lançamento. Eles dividiram em temas e colocaram na página da Fox. Então, você encontra isso no YouTube facilmente. O áudio do diretor, sim. As fotos e as cenas inéditas. Mas também não agregaram tanto, assim, essas fotos e cenas inéditas. Falta um encarte. No conjunto da obra, é um produto legal. Mas não dá para você esperar o que a gente tinha de extras, por exemplo, na trilogia do Senhor dos Anéis, aquela maravilha, aquele paraíso de conteúdo extra. Basicamente, o que temos no DVD é isto. Se você quiser comprar o DVD, eu vou deixar o link aqui embaixo para você comprar o DVD com os links do TT. Vou deixar aqui, pelo menos, umas duas opções para que vocês comprem e ajudem o canal. Se você quiser ajudar o canal, você sabe que tem várias maneiras. A primeira é curtindo, comentando, compartilhando, deixando aquele seu emoji, aquele seu ponto, aquela letra bonita, aquela letra T maiúscula, de TT. A segunda maneira é comprando seus livros, filmes e outros produtos pelos links da Amazon que nós temos aqui embaixo. Se o produto que você quiser não estiver aqui, porque não é só livro, se você quiser comprar um computador na Amazon, você manda o link para a gente nas nossas mídias sociais, a gente transforma na hora, e você vai comprar o mesmo produto sem pagar nadinha extra. Você ajuda o canal sem custo adicional. Além disso, ainda na Amazon, você pode assinar a Amazon Prime, que futuramente vai ter a série do Senhor dos Anéis. Está aqui embaixo também, por menos de 10 reais, você tem uma televisão de streaming com várias coisas legais, como o The Boys, por exemplo, que tem aí o nosso querido Elmer como protagonista. Outra forma de você ajudar é, sendo um padrinho ou uma madrinha, você encontra o link do padrinho aqui embaixo. Você também pode ajudar nas legendas do TT, seja para português para darmos acesso aos surdos ou inglês para os gringos. Faça parte do nosso time de legendários e legendárias. Manda um e-mail para o Gustavo Fritz, que está aqui embaixo, e ajuda a gente. É muito importante dar acesso, porque mais importante do que fazer o conteúdo é fazer com que ele chegue nas pessoas, e você pode ser um agente participativo nessa mudança. Espero que tenham gostado desse TT. Deixo aqui meu grande abraço. Namárië! E aí E aí E aí